Vamos iniciando os trabalhos aí de quinta-feira, hoje é quinta-feira, mano. É quinta-feira hoje, caramba, a semana tá voando, hein. Voou essa semana aqui, papo reto, não sei. Pra vocês aí, acho que é de tanto assustar com valores que a semana voou, né. Vamos ver aí sobre essa matéria aí que o Globo Esporte postou. Vai mudar a estratégia? Como o Palmeiras atuará mais perto do fim da janela em busca de um camisa 5? Isso ia acontecer, né. A gente tentou se iludir que não ia acontecer, mas ia acontecer o Palmeiras, ia ter que fazer os corres no final. Vai acabar fechando com... Olha, vamos ler a matéria aí. Antes de tudo, deixa a sua inscrição. Eu tô pedindo encarecidamente, por quê? Porque a gente tá perto de chegar nos 200 mil inscritos. E a sua inscrição é muito importante, tá? Inscrição, like, comentário, pra ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Enquanto o carro do gás passa aqui na minha rua, se vocês ouvirem, não se importem, não. Não é na rua de vocês, é na minha. Mas se inscreve aí, tá, pra ajudar a gente. Vamos dar uma lida na matéria. Caralho, ainda tô besta que hoje é quinta-feira. Ó, a matéria aí é do... Do Tiago Ferre e do Emílio Bota. Verdão tem até dia 2 de agosto pra contratar novos atletas. Isso é... Dá duas semanas... Duas semanas... Dá, né? Mano... Dá menos de duas semanas. Menos de duas semanas, porque... Semana que vem é 27. Na outra já é dia 3, na quinta. Então, menos de duas semanas pra fechar com o novo reforço. Se você quer saber como que é o Aníbal Moreno jogando, tem o vídeo aqui. Se você quer saber como é o Ender jogando, tem o vídeo aqui. Porque talvez vocês não vejam ele jogando no Palmeiras. Talvez a gente tenha feito trabalho de scout pra alguém. Ó, a janela de transferências do Brasil já está em sua metade final e o Palmeiras ainda busca a contratação de um volante. Até aqui, o clube encontra dificuldades para achar uma opção que agrade tecnicamente e esteja dentro das suas condições financeiras. O período de registro de novos jogadores se encerra em 2 de agosto. O Abel Ferreira falou um pouco tempo atrás. Qualidade custa caro. Esse negócio de opção que agrade tecnicamente e esteja dentro das condições financeiras. A diretoria e o técnico Abel Ferreira tratam publicamente da necessidade de contratação de um camisa 5. E a cada dia que passa da janela, as críticas da torcida aumentam. Pois, sem reforço, o elenco ficou ainda mais enxuto nas últimas semanas. Nos últimos dias, o Palmeiras fez contatos pelos volantes Wendel, do Zenit, da Rússia, e Aníbal Moreno, do Racing, da Argentina. As duas tratativas esfriaram por conta dos valores envolvidos. Ainda que a cobrança seja grande, o Palmeiras não mudará sua estratégia. Continuará fazendo movimentos no mercado que entende serem tanto uma melhora técnica, de fato, no grupo, quanto responsáveis financeiramente. Está descartada uma loucura pela necessidade de contratar. Como analisou o jornalista Rodrigo Capella, as finanças do Verdão, em 2022, mostram um clube equilibrado, mas sem grandes sobras para investimentos pesados, como sonha a torcida. Tem essa matéria aqui no Globo Esporte. Eu não vou ler ela, tá? Vocês entram aí, eu não vou ler. Tenho preguiça dessas coisas aqui. Negócios do esporte, tenho uma preguiça. Mas estava explicando a situação do Palmeiras. Tem até balança, escambal. Na temporada passada, o clube teve aumento das suas dívidas de curdo prazo. É preciso pagar R$ 338 milhões ao longo de 2023. A situação não indica crise, nenhuma possibilidade de calote como em salários. Mas é um dos pontos para ter uma postura mais contida no mercado. No começo do ano, foram duas contratações. Richard Rios do Guarani e Arthur do Bragantino. O primeiro veio para ocupar a vaga de Atuesta, lesionado, e custou R$ 6 milhões. O segundo era o desejo de Abel e custou R$ 8 milhões de euros, R$ 45 milhões de reais. Já na janela passada, a busca por um camisa 5 estava na pauta, diante da venda do Danilo para o Nottingham Forest da Inglaterra. Na ocasião, o clube também não finalizou uma negociação para o setor, sendo que teve como principais alvos Jean-Lucas, ex-Mônaco, e hoje Santos e Alain. O Atlético Mineiro e agora o Flamengo. Algumas coisas me irritam muito nesse lance do Danilo aí, tá? Primeiro que o mundo sabia, fato, era óbvio que ele ia sair. O moleque destruiu, o moleque novo, era óbvio que ele ia sair. E outras são os jogadores que o Palmeiras não andou para frente. O Alain, eu entendo, foi para o Flamengo, o Flamengo tem o poder de mercado aí e tal. Mas o Jean-Lucas foi para o Santos, cara. O Jean-Lucas foi para o Santos. O primeiro seria envolvido na negociação de Danilo para a equipe francesa, mas seu empresário pediu um salário que faria o reforço chegar ganhando mais até que lideranças do elenco. O que o Palmeiras não concordou. Isso gerou um desgaste, melou o negócio e afastou as partes. Vocês acham que o Jean-Lucas está ganhando mais que o Dudu hoje, no Santos? Falta o negócio ali, né, ó. O molejo. Por isso, e por entender que Jean-Lucas é um camisa 8, é mais um camisa 8 do que 5, o Verdão não tentou trazê-lo nesta janela e o Santos acabou fechando o negócio. Por Alain, o Palmeiras estava disposto a pagar 9 milhões de euros, perto de 50 milhões de reais, mas o Atlético Mineiro não queria negócio. Isso fez o clube direcionar seu principal investimento para o Arthur. Aí, ok, por isso que eu falo do Alain, ok, mas o Jean-Lucas é difícil. Quando o Galo abriu a possibilidade de negócio mais recentemente, o Verdão já não se via em condições de oferecer os mesmos 9 milhões de euros, por já ter pago pelo ex-atacante do Bragantino. A opção foi sugerir 6 milhões de euros, mas o Atlético Mineiro preferiu fechar com o Flamengo por 8,2 milhões de euros. Isso é óbvio, né? Por enquanto, o Zé Rafael tem atuado e improvisado na posição, como camisa 5, enquanto Jair, o seu e Fabinho são as reservas. Se quiser ter um reforço nas oitadas de final da Comebol Libertadores contra o Atlético Mineiro, a contratação precisa ser feita antes, mesmo do dia 2, dia do primeiro jogo com o Galo. De acordo com o regulamento da competição, os clubes podem fazer até 5 trocas na lista de inscritos 72 horas antes do início das oitadas de final, ou seja, tem que correr quanto tempo? Correr quanto relógio. Esse é a minha principal crítica. Minha principal crítica da Leila, desde que ela sumiu lá no 2022, foi isso aí, cara. A demora, já sabendo que vai ter, tá ligado? No caso, era a centroavante, né? A gente jogou o Mundial lá com o Chelsea e na prorrogação a opção que a gente tinha no banco era o Navarro, tá ligado? E não dá, não dá. Então, e segue o mesmo problema, né? O problema é esse. Já sabia que até às vezes o Danilo, às vezes o Descarpa, agora a Argentina indo embora, e ainda assim, com esse lance de, mano, já tá há menos de duas semanas, como eu disse aí, da janela, e ainda não tem o nome. Os nomes têm, só que os valores assustam, né? Os valores têm assustado bastante. Então, essa matéria aqui só serviu pra eu me deixar mais preocupado. Sabe? Porque vai manter a estratégia, e a estratégia não serviu até agora, não vai servir nas próximas duas semanas. Eu acho, o que eu acho? Isso aqui é um feeling mesmo pra sentimento meu. O Palmeiras vai fechar com alguém nesse meio termo, sabe? Jogador bom, mas não muito caro. Não acho que vai ser o Leonardo da ponte. Nem o Wendel. Vai ser um cara aí nesse meio termo. E aí a gente vai ver, mano. Tomara que ajude, mas eu acho que vai ser isso que vai acontecer. Um cara ali no meio termo, entre não ser muito caro, e também no seu cara ali de ponte preta. Mas, né? Com todo respeito a ponte preta aí. Mas é isso. Vamos aguardar aí, né? Se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto.